Bom, galera, depois de ficar lá, a gente veio aqui na ReHap comprar uns negocinho. Eu comprei uma fucking amoeba, velho. Calma na cara do pó aqui, vamos ver esse dali. Deixa eu chegar, tia. De leve, de leve, de leve, vai. Ah, o cara repartiu minha amoeba. Repartiu? Coloca aí. Nossa. A gente vai fazer várias tags lá. Eu comprei isso daqui. Isso daqui vai ser um desafio. Você vai participar dessa? Vou, esse aí eu vou. Eu, Pok, e mais um. Ídolo. Alguém que for macho. É. Vamos fazer, tipo, eu comprei vários negócios, tipo, pula pirata, destourar bexiga. E quem perder vai ter que comer pimenta da Lua Fênix, amoeba e acho que toalhada também vai ter. Então, velho, vai ser louco, mano. Vai ser louco. Fiquem ligados no canal, vai sair várias tags. Eu vou gravar umas 5, 6 tags aqui em São Paulo. Então, fiquem ligados aí no canal. Olha o que eu vou fazer. Que isso? Fiquem ligados aí, mano. Olha o que eu vou fazer. Oi, meu nome é Pok. Oi. Meu nome é Pok. Ei, chup, seu. Mano, tá fã aqui, velho. Mano, é muito legal isso. Olha isso aqui, mano. Meu nome é Pok. Meu nome é Pok. Então, vamos lá. O resenha a gente foi pra outro lugar lá. Comprar os negócios dele. Tá subindo pra caraca aqui em São Paulo. Então, vamos pro hotel gravar. E aí, a gente volta, então... Ai, frio. Frio. Frio, meu nome é isso. Shampson. Então, nossa. Nemoéba. Nemoéba. Então, aí a gente volta, galera. Mano, só porque a gente tá em São Paulo, sobe, velho. Na moral, velho. Eu tava com chuva pra São Paulo. Então, vamos lá. Mano, os caras vão entrar de novo lá. O que que eles tão pensando... Mano, essa moeba tá me irritando. Essa moeba tá me irritando. O que que eles tão fazendo? O que eles vão fazer? Ô, o que vocês tão fazendo? Vem lá. Pega a minha moeba. Comprar uma moeba. Eu pedi meu pai pra comprar uma moeba. Você participa do vídeo? Olha o vídeo. Quer perder calma um pedacinho? Não. Participa. Você é fóxico. Você characters? Não. Tem um medo, né? Mano, olha. Ã ì production, né? Então, vai. Solte, solte. Solte. Deixa eu ver. Então vai, eu, o pockey. Olha o negócio. Ele comeu. Participa com você. Tipo assim. Vai que você ganha. Eu vou ser o Punkt. Vai. Ok, comendo a moeba? Ou vamos fazer, tipo assim. Vamos fazer assim, ó. Vai ser três desafios. A pimenta, a moeba e, sei lá, uma toalhada. O que é isso? Quem perdeu? Como que perdeu a sua escolha? Star Wars Tem que pensar muito, vai Casio, Casio, Casio Não gosto de comer a moeda Pimenta, moeda, toalha Pimenta 40 vezes Do que a toalha? O que a toalha? Eu prefiro a toalha também Eu também Ah, ontem eu fiquei com esse negócio O porco, olha a sua casa aqui Eita aí embaixo Só não põe que o moleque tava ali Então galera, vamos pro hotel Dar moeda E quando a gente chegar lá, a gente volta Bem galera Depois de comprar as coisas lá na ReHat A gente foi pro hotel Gravei uma entrega com o pessoal Tá frio né A gente foi no hotel Gravei uma entrega com o Rezende Gravei uma pro meu canal também A gente agrava mais E o Rezende ficou malzão velho, no caso da piscina E ele veio aqui pro hospital mano Ele tá sendo atendido agora E a gente veio aqui em baixo esperar a Helena Pra levar ela lá pra santo com ele também Ela tá doidona mano Mano, ela tava na casa dele no Rezende Mano, tô no hospital Ela saiu da casa dela pra vir pra cá Doidona aí mesmo Mas será que ela não tá no hotel velho? Nossa, ela vai ficar preso no trânsito hein Nossa... E se pá, eu e Poki acham que tivesse acidente Olha isso pessoal Olha isso Mano, tá muito difícil esse carro velho Alguma coisa aconteceu, tá ligado? Mas é isso aí Mas a gente tá bem, não precisa ficar preocupado não Como vocês tão vendo esse vídeo já é tipo Muitos dias depois E também ele tá bem Só com uma dorzinha de garganta Ele veio aqui no hospital só pra... Pra ficar de boa Pra aguentar mais 3 dias ainda Então... Vou ficar aqui ela pra levar lá pro Rezende E é nóis Daqui a pouco a gente volta aí E... Espero que ela ache a gente pelo menos né velho Pelo amor... Pelo amor de Deus se não achar Então vamos tentar achar a Helena Daqui a pouco a gente volta galera Falou!